O último dia do estande da Maxpar na ExpoSeg, feira de negócios paralela ao Conec 2023, foi marcado por muitos negócios e networking. A companhia, prestadora de serviço das principais seguradoras do Brasil, teve a oportunidade de apresentar em seu espaço seu portfólio de produtos e serviços, que atraiu a atenção dos presentes. Estamos aqui na edição do Conec de 2023, recebendo todos os corretores de seguros, nossos parceiros. Para nós, o evento está superando nossas expectativas, não somente pela quantidade de corretores, pessoas do ecossistema de seguros, mas pela qualificação das pessoas que estão aqui. Nós trouxemos para esse ano nossos dois produtos, carro-chefe, que seria o lataria e pintura, e o roda, pneu e suspensão, como principais produtos de trabalho. Temos feito trabalho de comunicação muito legal, junto com os corretores de seguros. E hoje, estamos aqui presentes no Conec 2023. É muito importante para a Maxpa participar desses eventos, para fortalecer a parceria com o corretor de seguros, que é o nosso maior parceiro. Hoje, trouxemos muitas soluções em nosso portfólio. O Grupo Autoglass entrega mais de 80 soluções no portfólio. É muito importante a presença da Maxpa do Autoglass no nosso congresso, porque é um tipo de mercado novo, é um tipo de produto novo, e falta um pouco de conhecimento. E eles estão trazendo para nós, corretores, até mesmo formas diferenciadas de cláusulas, na qual eles prestam serviços. E que é legal, é muito bom para a gente poder conhecer e ter uma proximidade de relação com eles. Maxpa do Autoglass, Está de parabéns por estar participando no congresso. Está sensacional a presença deles. E eu tive o prazer também, pude conhecer a estrutura deles no Espírito Santo. É muito legal a estrutura, muito bem organizado. E hoje eles estão revolucionando o mercado de seguros na questão de assistência, de troca de vidros, para-choque, arranhões, pneus. Então eles têm mostrado aí muita organização, muita estrutura, logística.